Muita gente pede pra eu fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, que vocês têm dúvidas de muita coisa, enfim, muitas perguntas. Quem mandou a sugestão desse vídeo foi a Amanda Oliveira, que também pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Então, um beijo, Amanda, e obrigada pela sugestão do vídeo. E, ademir! Então, vamos lá, primeira pergunta. Eduardo NS, Dudinho. Quem te incentivou a começar a cantar? Olha, eu acho que ninguém me incentivou a cantar. Acho que foi uma coisa que eu meio que descobri sozinha. Quando eu era pequenininha, assim, eu ouvia as músicas que meus pais me mostravam, eu que era muito apaixonada, eu ficava cantando. Então, foi uma coisa que eu meio que descobri sozinha. E aí eu pedi pra minha avó pra me colocar na mala de canto, enfim, aí minha família toda me apoiou. Mas foi uma coisa que eu descobri sozinha, assim, com autoconhecimento. Ana Clara Brahan Dutra. Aninha, qual o seu maior sonho e qual o seu maior medo? O meu maior sonho? Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é falar duas coisas. Eu acho que é estudar, dar, conhecer todos os continentes, tipo, porque as culturas são muito diferentes. E eu quero muito estudar música, entender teatro, em todos os lugares possíveis. Europa, principalmente. Conhecer uma boa parte da Europa, enfim. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Uma grande viagem. E também eu tenho muita vontade de fazer um show, assim, bem grande, assim, com várias pessoas, tanto nas minhas músicas. Eu tenho muita vontade de fazer isso, de verdade. E meu maior medo, eu acho que é chegar num ponto, tipo, falando da carreira, assim, acho que chegar num ponto em que eu me sentei desconfortável fazendo algo de trabalho, assim, sendo cantora. Então, chegando num ponto em que eu fiquei desconfortável fazendo algum show, ou usando alguma roupa meio, tipo, que não tem nada a ver comigo, acho que aí seria um negócio que eu não gostaria de chegar nos lugares. Vitinho Bagesteiro, qual o seu parecer sobre a ingerência dos rodeios e festivais nativistas? E qual a sua contribuição? Olha, eu acho que, assim, o grande problema de alguns festivais nativistas aqui no Grande do Sul é que muitas pessoas, às vezes, têm uma cabeça meio fechada em relação a estilos musicais, sendo, tipo, que são diferentes uns dos outros. Então, eu já fui em vários festivais que eu cantava uma música que não era tão valdere, que não falava sobre campo ou cavalo, essas coisas. e aí muita gente ficava, tipo, nossa, isso não é música gaúcha. E não, sabe? É meio que um preconceito que alguns festivais têm, assim, tem uma cabeça meio fechada do que seria uma música gaúcha, enfim. E uma contribuição, eu acho que o que me ajudou muito os festivais, os festivais me ajudaram muito em, assim, ter experiência. Então, eu acho que é um lugar onde muitas crianças e adolescentes podem cantar, assim, sabe, para um público e ter experiência nisso, sabe, fazer o que ele gosta de fazer aqui, cantar. Então, os festivais, eles abrem muitas portas para isso e também para a cultura do Rio Grande do Sul, né, que é enorme a cultura que a gente tem aqui. Os festivais, eles fazem a gente aproveitar um pouco a cigarro, a última gota que a cultura do Rio Grande do Sul tem para oferecer para a gente. Max Vieira, solteira? Sim, solteira e feliz. Juliano Salazar, quem vai gravar um álbum maravilhoso para o nosso deleite? Eu, primo, meu primo aqui na Blades. Um beijo, primo. Te amo, saudades. Lucas Fernandes, pretende fazer mais músicas? Pretendo, com certeza. Fazer várias músicas bem diferentes, enfim, tem alguns projetos que eu estou pensando em fazer. Mayara, se um gênio aparecer para você, quais seriam os seus desejos? Vamos. Se um gênio aparecesse para você, quais seriam os seus desejos? Olha, meu primeiro desejo, eu acho que seria ter mais desejos, né, Lucia? Então, fale desejar ter mais desejos. Acho que seria, tudo desse certo, assim, na minha carreira, enfim, que eu realmente fizesse algo que eu queira, assim, sabe, tentar viver as coisas que eu quero, enfim, fazer coisas que eu gosto muito da carreira, aproveitar, tudo que eu tenho para aproveitar. Alicia Emanuele, música favorita? Música favorita? Eu não tenho música favorita, é bem música do momento, assim. No momento, o momento que eu estou gostando muito é Call Me, da Blu. Wesley Albuquerque, como deixar a voz pelo menos agradável para cantar com os amigos? Pelo menos agradável. Ah, assim, aquece bastante, te faz um... Isso ajuda. Eu tomar bastante água e, cara, se divertir e se soltar ao máximo, porque quanto mais você se solta e mais fica calmo e relaxado, isso ajuda bastante. Alexandre Cheri, por que tu é tão chata, mala e ogra? Porque eu aprendi contigo, né, bebê? Guilherme Porto, quando vamos gravar nos covers? Cara, quando tu vier tocar, né? Só tô esperando o convite pra gente gravar uma música nós dois, enfim... Um beijo, Gui. Jamile Nathalie, você já namorou? Cara, namorar não, né? Tipo, tô meio parada, mas... Enfim, já rolou uns crush aí, uns crush aí já rolou, mas... Léo Moraes, qual música você acha mais linda? Desafio você a cantar. Ô menino, vem, porque foi a tarde. No momento, a música que eu tô achando muito bonitinha é... É que agora eu tô escutando músicas mais agitadas. Ah, a música que eu acho muito bonita é Stay, da Rihanna, que é... Quando ele fez... Letícia Amâncio. Gomes, com quantos anos você se apresentou cantando? É, eu tinha 8 anos de idade, foi no meu primeiro festival, lá na Cochilha, em Cruz Alta. E eu cantei muitos caminhos... O que? Eu participei de festival ali, ganhei em terceiro lugar. Isso. Fiquei em terceiro lugar com 8 anos de idade. E a Amor do Vivi, né? Perguntou quantos anos você tem? Ah, sim, é a Amanda Oliveira. Um beijo, a Amanda. Esse é o meu beijo que eu mandei pra ela. E eu tenho... Assim, eu não sei quando que esse vídeo vai lançar. Mas hoje... Que dia hoje? 24? Dia 24 de junho de 2019, pra quem tá assistindo aí em 2050. E aí, aqui, dia 24 de junho, eu tenho 12 anos. Mas daqui a pouco, daqui 2 semanas, dia 8 de julho, eu vou fazer 13 anos. Então, provavelmente... Vamos dizer que eu tenho 13. Quase 13. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada por terem assistido. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. E ativa o sininho pra receber a notificação dos outros vídeos que virão. E deixa aqui nos comentários outras perguntas. Enfim, se vocês querem o que eu faço aqui no canal. Se você gostou, se você não gostou. Enfim. Um beijo e até a próxima.